Olá meu povo, bom dia, boa tarde e boa noite. É um videozinho bem rápido aqui só para ajudar vocês, porque o video em si vai sair às 18 horas. Exatamente, às 18 horas eu estou fazendo um teste no canal, então só para o YouTube não quebrar minhas pernas, eu vou estar soltando esse video agora de manhã, então às 18 horas você passar no canal aqui, não lá, aqui, e confere o videozinho que de fato é para ter saído, beleza? Só aquele abraço e se for.